É uma experiência não muito agradável para compartilhar com vocês, mas é uma experiência que pode ser, qualquer pessoa está sujeita. Hoje eu fui passeando com o Maite aqui no quintal, né, e tinha uma folha de mamoeiro, que eu costumo ir com o pé de mamão, né, e aí tinha uma folha seca, e eu fui tirar a folha seca, só que tem um enxame de abelha na folha seca, e eu naturalmente não tinha percebido, né, e elas me atacaram, né, me atacaram na minha mão, a minha mão está inflamada, mas estava muito mais inflamada, eu vou mostrar depois a foto para vocês como estava, né, e infelizmente atacaram a Maite também, ela levou pelo menos três ferroadas, elas saíram voando atrás de mim, foi uma tragédia, pegaram três ferroadas no rosto dela, ela chorou muito, né, e aí ficamos eu e a Eveline cuidando, o que eu usei foi óleos essenciais, que eu tenho esse conhecimento, já tinha óleos essenciais diluídos para os insetos, né, colocando no rostinho dela, estou em contato com o meu médico homeopata, estou indo pegar um medicamento agora para ela, isso foi há pouco tempo, e minha mão ficou muito, mas estava muito inflamada, eu levei dezenas de picadas na minha mão, estava muito, muito cheio de picada, meus dedos inchados, né, e aí eu de imediato usei, coloquei na parte onde estava a maioria das picadas, que era no pulso, eu coloquei o porta-copos de argonites, na mão coloquei a pirâmide RQC número 1, junto na mão, né, com também um sabonete do RQC número 2, então eu fiquei ali, e foi impressionante, porque ficou formigando muito minha mão, ficou um grande formigamento, né, e o que aconteceu é que, quando eu tirei a argonite, tinha desaparecido a inflamação, né, então fica aí uma dica para vocês, muito especial, é de mais uma utilização das argonites RQC, espero que vocês não precisem passar por uma tragédia dessa que eu passei hoje aqui, né, de ser picado por abelhas com uma dor muito grande, foi muito, muito dolorido, mas passou, e foi mais uma experiência de como nós usamos as argonites RQC, olha a quantidade de picadas que eu tenho na mão, mas estava tudo isso muito, muito inflamado, minha mão está toda vermelha das picadas, vejam, então foi uma experiência incrível, que eu espero que vocês não precisem passar, mas também as argonites servem de primeiros socorros para picada de abelha, eu passei por essa experiência e estou compartilhando com vocês, e estou sempre para que vocês não precisem passar por ela, mas é sempre bom andar prevenido, não é mesmo? Vamos em frente.